Olá, meus amores! Vamos dar início à nossa terça-feira, dia de muita alegria. Mas antes de começar a nossa aula, vamos fazer a nossa oração, falar com o nosso Papai do Céu. Então todos vocês juntem as mãozinhas, fechem os olhinhos e vamos falar com o nosso Papai do Céu. O vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dê hoje e perdoai com as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixe cair a tentação, mas livrar-nos do mal. Amém! Pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém! Que Papai do Céu continue abençoando a nossa semana. E agora vamos começar a nossa aulinha de hoje. A nossa aula vai começar com uma história bem legal. Essa história é a Batalha das Cores. É, a Batalha das Cores. Teve uma briga no reino das cores. Ai, gente, foi difícil resolver, mas a cor azul ela conseguiu resolver, graças a Deus. Mas agora vocês vão saber o que foi que aconteceu no reino das cores. Vamos descobrir com a tia. Era uma vez um reino onde tudo tinha sua cor. Lá morava a cor vermelha, a cor amarela e a cor azul. Essas três cores eram as cores primárias. Só que em um belo dia, a cor vermelha disse Ah, eu sou a cor mais linda que existe nesse reino. Nenhuma outra cor é mais bonita do que eu. Eita! Começou a confusão. Ai, a cor amarela disse Nada disso! A cor amarela é a mais bonita. Eu tenho brilho na minha cor. Então, eu sou a mais bonita. Eu sou a cor mais bela que existe nesse reino. Meu Deus, gente! Foi uma maior confusão. E a cor azul disse Peraí, eu sou uma cor doce e muito agradável. Então, eu sou a cor mais bonita. Só que a cor azul teve uma linda ideia. Vamos procurar no nosso reino quais coisas tem a nossa cor. E o objeto que mais tiver a nossa cor é a cor mais bonita. E aí, eles começaram a procurar, a procurar, a procurar. A cor vermelha foi a primeira a encontrar. Ela encontrou o morango. E ela disse O morango é uma fruta linda e deliciosa. Então, a cor mais bonita é a minha. É a vermelha. Porque o morango é lindo e delicioso. A cor amarela não é não, não é não. É a minha cor, gente. O sol que ilumina todo o planeta é da minha cor. A cor amarela. Então, se o sol é da minha cor, então, a cor amarela é a cor mais linda que existe. Aí, veio o azul. Gente, todo o céu que existe no mundo inteiro é da cor azul. É da minha cor. Então, eu sou a cor mais linda e mais agradável. E foi aquela confusão. Porque eles não conseguiram encontrar uma cor, um objeto que tivesse mais e que fosse mais bonito. Aí, o azul disse Peraí, peraí. Vamos resolver esse problema é agora. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a mistura das cores. E aí, a mistura vai ser as cores mais bonitas. E eles começaram a se misturar. E formaram a cor laranja, formaram a cor verde, formaram a cor lilás, a cor rosa e todas as outras cores. E aí, ele percebeu que não tinha uma cor mais bonita que a outra. Todas as cores tinham a sua beleza. Então, todas as cores eram importantes porque todas elas eram bem bonitas. Então, essa foi a batalha das cores. Elas perceberam que não tinha só uma cor mais bonita porque todas as cores que existiam no mundo inteiro eram bonitas. Então, aí, formaram as cores primárias que são essas aqui de cima, a vermelha, azul e amarela e as cores secundárias que surgem a partir dessas cores. Quando elas começam a se misturar, vão formando outras cores. A laranja, o verde e o roxinho. Então, agora a tia Evandriane vai colocar uma outra música falando das misturas das cores. Agora, vamos fazer a mistura das cores, tá? Prestem bastante atenção. Se eu misturo o amarelo com o azul, qual é a cor que vai formar? Amarelo junto com o azul vai formar o verde. Isso mesmo. E se eu misturar, ó, a cor amarela com a cor azul ou com a cor vermelha, amarelo, misturando com a cor vermelha. Qual é a cor que vai formar? É a cor laranja. Amarelo com vermelho dá laranja. E se eu misturar a cor azul com a cor vermelha, não vai dar laranja. Sabe qual é a cor que vai dar? É lilás. Azul com vermelho vai dar o roxo. Então, essas são as misturas das cores. E agora, vamos fazer a nossa atividade de sala. Peguem o livrinho de vocês. E agora, chegou o momento da nossa atividade de sala. Peguem aí o livro de matemática de vocês e abram na página 73. 76. Nessa página, vocês vão precisar de tinta para fazer essa atividade. E para fazer essa atividade, vocês vão precisar de duas cores. A cor azul e a cor vermelha. Nessa atividade, vocês vão fazer um círculo azul de um lado e do outro lado, vocês vão fazer um círculo vermelho. Depois que vocês fizerem esses dois círculos, vocês vão começar a misturar essas cores para ver qual é a cor que vai formar nessa copa aqui da árvore. Tá? Ó. Vou misturar. Vou misturar. Qual a cor está formando? Eu juntei o vermelho com a cor azul. E que cor consegui formar aqui? Ó. Que cor é essa, gente? Que tia Vandriane formou? Foi a cor roxa. O azul misturando com o vermelho dá roxo. Como naquela atividade que tia Vandriane explicou lá no nosso mural, né? Da nossa aula. O azul misturando com o vermelho dá roxo. E aí vocês vão fazer a pintura com o seu dedinho mesmo toda a copa da árvore e vocês vão pintar de roxinho. Tá certo? Essa é a nossa atividade de sala. Na atividade de casa é no livro No Tom da Aprendizagem. Nesse livro vocês vão abrir na página 23 No Tom da Aprendizagem página 23 e vocês vão desenhar elementos que vocês observam no céu de dia e de noite. O que é que vocês observam que aparece no céu durante o dia? Isso mesmo. O sol durante o dia lá no céu aparece o sol. Então aqui nessa partezinha de cima vocês vão desenhar o sol e nessa partezinha aqui que representa a noite vocês vão desenhar a lua e as estrelas. Vão desenhar o que vocês vê no céu durante o dia e durante a noite. E agora chegou o momento da nossa agendinha. E a atividade de hoje é no livro No Tom da Aprendizagem Página 23 Capricho na atividade tá?